Estamos de volta com o programa Anamira, eu quero agradecer sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1, pelo SBT Amazonas e você que me assiste pelo Facebook. Meu povo é muito importante em sua colaboração, principalmente ligando pra cá e mandando sua denúncia. Isso mesmo, nosso trabalho é o seguinte, gente, é poder ajudar você que está aí do outro lado a ser ouvido, a dar voz e vez pra você que nos assiste todos os dias. 10.47, meu povo, olha só, uma ação conjunta entre a primeira e a terceira SICOM prenderam em flagrante um rapaz por assaltar um motorista de aplicativo no bairro da Praça 14. Quem traz mais detalhes da ocorrência é o caçador de almas que não parou esse final de semana na tela do Anamira. Uma ação integrada de policiais militares da primeira Companhia Interativa Comunitária e também da terceira resultou na prisão desse rapaz aqui. Ele foi identificado como José Henrique da Silva, tem 19 anos e foi preso em flagrante pelos policiais militares enquanto tentava roubar um motorista de aplicativo ali na rua Daniel Cevalho, no bairro Raiz, na zona sul de Manaus. Ele estava na companhia de um comparsa, só que o comparsa dele não tinha nada que o incriminasse, já ele já tinha. Foi apresentado pelo mesmo estar com arma de fogo, a qual visualizou a guarnição, jogou a arma debaixo de uma residência, a qual foi visualizado pela guarnição e ao mesmo tempo dado voz de prisão mesmo, identificada a arma de fogo 38 com 5 munições intactas. E fazendo a varredura nas imediações, identificamos também dois carregadores, que normalmente esses carregadores, eles, as facções utilizam, que é justamente pra colocar naqueles pontos estratégicos, pra estarem se comunicando, pra informar a chegada da polícia, pra eles fazerem aquele famoso esconderijo. Na zona sul de Manaus, estava a luz do dia tentando cometer um assalto contra um motorista de aplicativo, que se deparou com uma guarnição da polícia ali nas proximidades do conjunto Jardim Brasil, já ali na Silves. Foi o momento em que os policiais agiram rapidamente e conseguiram deter esse suspeito e o comparsa dele. Como o comparsa não tinha nada que o incriminasse, foi liberado aqui mesmo, no primeiro distrito integrado de polícia. Já ele não teve a mesma sorte e foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. E agora vai ficar à disposição da justiça. Os procedimentos foram feitos aqui no primeiro distrito integrado de polícia. E agora esperar que a justiça mantenha ele atrás das grades. Volto com você ao estúdio. Rapaz, e não é que o Valdir Adriano estava combinando com o bandido? Você viu a camisa do Valdir Adriano? Da cor da bermuda do gafanhotinho, olha aí, ó. Olha aí, olha a pose dela. Que que bola! Olha aí, acho que tava todo loirinho mesmo. Tinha tomado banho de lua pra ficar todo loirinho disso. Acho que aqui tava loirinho, aqui tava loirinho. Agora acho que tem uma coisa pra você, minha gente. O cabra é abestalhado, né? Um cabra desse é abestalhado. Pelo amor de Deus, mas vamos ser burro, hein? Vamos ser burro, meu amigo. Vou te contar. Aí quando chega na delegacia, parece que o homem quer ser o louvadeu, o louvadeu. Aí fica lá, fica todo... Não quer mostrar a cara, não quer mostrar... Não quer mostrar a cara nem nada, né? Não quer mostrar a cara nem nada, né? Mostra de uma tornozeleira. Mostra de uma tornozeleira. Aí eu fico perguntando, minha gente. Eu não aguento... Eu não aguento mais, meu povo. Pelo amor de Deus. Onde que tá essa justiça? Onde é que tá as leis? Será que deputado não vê isso? Deputado federal, deputado estadual. Será que senador... As pessoas que estão aí não vêem uma coisa dessa? Onde que tornozeleira eletrônica vai mudar o comportamento do camarada? Cadê o alarme? Deixa eu pedir... Deixa eu dizer uma coisa. Tem alarme na tornozeleira eletrônica? Quando o camarada estiver cometendo assalto, vai eletrocutar o camarada? Não vai! Não vai, meu amigo. Então pra que que tá aqui, meu amigo? Algum troço desse? Coloca a enquete no ar aí pra mim, Robson. Coloca aí, Robson. Rapaz, volta de novo, volta de novo. Sem mais, volta de novo a imagem. Toda loirinha, né, papai? Coloca a enquete. Joga aí de novo. Você acha certo o uso da tornozeleira eletrônica? 53% das pessoas disseram assim, eu acho. Eu acho que as pessoas estão voltando que sim, porque não souberam interpretar a pergunta. Nós estamos perguntando se você acha certo o uso da tornozeleira eletrônica colocando o camarada na rua. Você acha certo, camarada, que foi preso há duas ou três semanas voltar às ruas com uns de tornozeleira eletrônica? Você acha certo isso? Na minha opinião, meu amigo, tornozeleira eletrônica tinha que ser extinta. Tinha que ser extinta. Isso mesmo. Porque além de eu pagar quase 500 reais, além de sair do meu e do seu bolso 500, conto, meu amigo, né? Isso aqui não vai adiantar de nada. Camarada que volta pra rua com duas ou três semanas de preso aí, depois de ser liberado pela audiência de custódia, o camarada volta a assaltar como esse daqui, como louva a Deus, que tava querendo assaltar ali o motorista de aplicativo. Que situação, minha gente. Pelo amor de Deus. Eu vou chamar uma denúncia aqui no WhatsApp. Nosso querido Robson mandou aqui. Não é o Robson que mandou, não. Robson é o diretor, tá certo, minha gente? Coloca aí, meu amigo. Bom dia. Gostaria de não me identificar. Aqui no Amazonino Mendes, tá uma onda de assalto muito grande. Principalmente na Avenida Ibicaré, na Camapuã, na saída do T4 e na Francisco Galvão. Sábado estávamos na frente de nossa residência, quando os motoqueiros passaram, fizeram arrastão e seriam roubando várias... Saíram, na verdade, né? Seguiram. Não, é seguir ou seriam? Seguiram, varão. Seguiram roubando várias pessoas pela rua, isso cedo, sete horas da noite. Depois fizeram vários assaltos, ainda saíram atirando pra cima. Ligamos pro 190 várias vezes após os assaltos e não mandaram uma viatura sequer. Continuamos ligando por mais cinco ou seis vezes e nem assim mandaram sequer uma viatura. E todos ficamos assim, à mercê dos bandidos, que tocam o terror, assaltam e fazem o que querem enquanto chamamos a polícia, nem sinal dela. Agora a população pega esses caras e dá carinho neles aí. Rapidinho a polícia chega pra salvar a vida deles. É, meu Deus. Vou chamar aqui a atenção, na verdade, do meu amigo Clademy, que é comandante, né? Do CP Aleste. Com certeza, né? Já vai estar montando um trabalho pra tentar investigar essas situações, porque é um camarada muito operante. Tá aqui, ó. Comandante Clademy, é essa aqui, ó. Avenida Ibicaré, na Camapuana, saída do T4 e na Francisco Galvão. Os bandidos estão fazendo arrastões pelo local, né? Além de atirarem pra cima pra colocar medo na população de quem trabalha, né? Área da 27ª, nós esperamos que essa situação possa ser resolvida. Se é a Zona Norte? Já é a Zona Norte, meu diretor? Rapaz, que situação. É mais unindo Mendes, né? Eu confundi, sabe com o quê? Com Armando Mendes, minha gente. Pelo amor de Deus, tá certo? Olha só. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Sempre que você quiser denunciar, quiser informar alguma coisa que esteja acontecendo no seu bairro, você pode mandar pelo WhatsApp, que nós não vamos mostrar seu nome. Não vamos identificar. O nosso compromisso aqui é mostrar a informação, né? E reencaminhar para as autoridades públicas, tá certo? Então, vamos de notícia no interior, meu povo. Em um Maitá, um idoso de 64 anos, foi preso, sabe por quê? Suspeito de estuprar uma menina de 12 anos. Ah, uma faca, meu povo! Quem tem as informações é o Baby Toy da TV em Tempo, Juliano Couto. Pois é, policiais militares lá de Maitá receberam a denúncia de que uma criança de 12 anos estaria dentro da casa de um idoso lá no município. E aí essa denúncia também foi recebida pelo Conselho Tutelar de Maitá. Os policiais foram até o local e quando o senhor foi abordado, ele disse que estava sozinho dentro de casa. Mas os policiais perceberam que havia mais alguém, uma voz de criança vindo de um dos quartos. O senhor foi identificado como Antônio José Almeida da Silva, de 64 anos. No local, a polícia encontrou uma menina de 12 anos de idade. E no local, o quarto estava todo bagunçado. A criança estava chorando. Ela foi levada ao IML para fazer exames e foi constatado que ela realmente foi estuprada pelo senhor de 64 anos. Ele foi levado à delegacia do município. Volto ao estúdio. É, minha gente, foi descoberto o caso, mas quem ganha são os presos, né? Que vão receber uma nova senhorita dentro do sistema prisional de um Maitá. É, meu amigo, você sabia não? Sabe o que os camaradas fazem? Nem os bandidos suportam esse tipo de crime. Os bandidos fazem o quê? Transforma... Né? Esse senhor em uma senhora. Vai entrar de noivinha no sistema prisional e vai aprender o que é bom pra tosse. Aí vai, ó. Um passo por vez. Aí vai ficar todo feliz. E o Maitá? Uma nova noivinha em Maitá, minha gente. Ah, se tivesse uma faca, meu povo! Pelo amor de Deus! E olha só, os detentos do IPAT começaram um mutirão pelas delegacias de Manaus. Sabe o que que é? É uma iniciativa da CEAP, que busca inserir novamente um interno na sociedade. O Homem do Sapato Azul tem mais detalhes. É contigo, Wanderlei Modesto, na tela do Namira. O projeto Trabalhando a Liberdade está sendo coordenado pela Secretaria de Estado e Administração Penitenciária, CEAP. Governo do Estado pretende reformar todos os jipes da cidade de Manaus. E em seis meses já economizou aproximadamente 5 milhões de reais. A cada três dias trabalhados, o detento diminui um dia na pena. Aqui tem 18 detentos do IPAT e também do CDPM. Vinícius Almeida, ele é secretário do CEAP. Esse projeto, em menos de seis meses, o governo já economizou em média 5 milhões. E a gente está vendo aqui o trabalho de reforma. Como é que é essa reforma? Como é que os detentos trabalham? Bom dia a todos. Então, esse trabalho que nós iniciamos agora em janeiro, no início da nossa gestão, só tinham 20 presos trabalhando. A gente já tem mais de 1.100 internos trabalhando. Para ele trabalhar, ele tem que passar primeiro. Primeiro, ele tem que querer se ressocializar. A partir daí, ele passa por um processo seletivo. Psicólogos, assistentes sociais e a própria diretor da unidade prisional, que detecta que ele pode vir a trabalhar. A partir daí, ele vai ser qualificado. Então, ele vai fazer um curso, ou de pintor, de pedreiro, eletricista, manutenção de ar-condicionado, dentre outros. Após o curso, ele vem fazer as atividades. Então, esse ano, por exemplo, nós já tivemos diversas frentes de trabalho. Por exemplo, já reformamos o estacionamento da ROCAM. Estamos, nesse momento, com a frente de trabalho na cavalaria e no caninho da polícia militar. Estamos também reformando, trabalhando na manutenção da M070. E hoje, estamos iniciando a reforma do primeiro DIP. A ideia é iniciar a reforma, concluir esse DIP e ir passando para os outros DIPs, até concluir todos os na cidade de Manaus e reiniciar. Esse projeto não é para parar, é para continuar. A vantagem, como você disse, é cada três dias trabalhado, tem um dia de remissão de pena, a qualificação do interno para que ele possa voltar ao ser da sociedade e, também, para a sociedade, a redução de custos e economia para todos nós. Quantos dias a senhora passa num DIP? Nesse aqui, a expectativa é que a gente passe pelo menos 15 dias. 15 dias, né? 15 dias. Muito obrigado. Nós estamos aqui no primeiro Distrito Integral de Polícia, que fica na Duque de Caxias, no bairro da Praça 14. A gente pode ver, olha, o chão aqui, o piso, que é de coro duro, como dizem, está limpo. Olha só, os vidros estão sendo limpos. Aqui os banheiros também. E, claro, que o DIP está de cara nova. Falta muito a fazer ainda, conforme o secretário disse, são 15 dias de trabalho. Falta capinação, falta ainda alguns ajustes, mas vai ficar, como dizia a minha avó, olha, joia. As imagens são de Cheve, reportagem de Vanderlei Modesto, Homem do Sapato Azul, sem o tiro, para o programa Namira. Ei, não resisti. Minha gente, isso sim é direitos humanos. Isso sim é direitos humanos. É isso que a gente quer ver. Tem muita gente que bate panela, tem muita gente que taca o pau, né, quando tem gente morrendo no presídio, quando pega fogo no sistema prisional, mas não tem gente para bater palma quando acontece esse tipo de situação. Quando a gente vê presos trabalhando, sabe por quê? Porque, para mim, é isso que tem que acontecer. Negócio de tornozeleira eletrônica, negócio de audiência de custódia, para mim, não rola, não. O que rola é isso aí, ó. Os camaradas trabalhando, pagando pelo que fizeram, e ainda sendo ressocializados, né, para a sociedade. Trabalhando já para ter um novo destino, ocupando a mente, né, buscando capacitação e voltar para a família, que vai receber de braços abertos, mas sendo uma nova pessoa. Para mim, é isso que tem que acontecer. Enquanto uns trabalham, querem ter uma nova vida, tem a bandidagem que usa tornozeleira eletrônica e vai assaltar os lugares. Falando sobre isso, nós vamos dar o resultado final da nossa enquete aqui, para eu passar o programa, né, para eu passar para o meu querido amigo Alex Costa, que vai entrar já já com o programa agora. Não era agora não, Vasco. Era o final da enquete, meu Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas já deixa no ar. Desculpa. Já deixa no ar. Eu estava falando de tornozeleira eletrônica, de bandida, e coloco o Alex Costa no ar. Por quê? Pelo amor de Deus, meu amigo. Então deixa para amanhã o encerramento da enquete. Bom programa para você. Obrigado. Eu estava atualizando nas redes sociais, você me pegou de surpresa, Luiz. O que é isso? Isso não se faz, cara. Já fica aí com o Alex Costa, já dá aí a entrada na enquete aí, meu amigo. Ah, tá. Então eu vou chamar aqui, tá certo. Tá certo, Luiz. Grande abraço. Pegadinha do malandro, hein. E aí E aí E aí E aí Obrigado.